Luiz Fernando Irala olha, procura alternativas. Hoje é dia de confronto complicado pela Série B ao Dax na casa do adversário. E o que não faltam são desfalques. Para a partida de logo mais, o treinador não vai poder contar com o lateral Brasinha, nem com o atacante Bahia lesionados. O meia-paulo Vitor também não joga, está suspenso. O elenco do Barra Mansa agora tenta provar que está preparado para situações como essa. Está todo mundo treinando forte, para que quando as oportunidades apareçam, possa estar dando conta do recado. A gente espera que a gente possa fazer um bom jogo, e que quem está entrando aí tenha sorte e a gente consiga sair com os três pontos. No lugar do Bahia entra o Renan. Com a saída do Paulo Vitor, muda o esquema e o Thiago completa o trio de zaga. E com a lesão do Brasinha, Marcos seria o substituto natural na lateral direita. Mas no último jogo contra a Portuguesa, o Marcos foi expulso. Sobrou então para o meia-rodriguinho. É, futebol é uma caixinha de surpresa, né? Eu aí como jogador aí no meio de campo, agora tendo a oportunidade aí como lateral aí. E é isso daí, o jogador tem que jogar em várias posições para ter oportunidade no grupo. E por falar em grupo, o grupo C, que vai definir os dois times classificados para a Série A do ano que vem, está bem embolado. O Aldax, adversário de hoje, é o quarto, com 11 pontos. Um a mais que o Barra Mansa, o quinto. Os líderes têm 13 pontos. Ou seja, uma vitória pode colocar o Leão na zona de classificação. Já é hora de secar? Primeiro fazer a nossa parte, né? Para que depois os outros resultados possam acontecer. Senão, de repente, a gente não faz a nossa parte, acontece o outro resultado, a gente fica lamentando pelo que a gente não fez. A gente não faz a nossa parte, não faz a nossa parte, não faz a nossa parte. A gente não faz a nossa parte, não faz a nossa parte.